Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro que eu considero muito bom. Ele, na verdade, eu comprei há pouco tempo e esperei terminar de ler para poder fazer o comentário. Tem outros de tarô também que eu gostaria de fazer uma resenha aqui, mais dois além desse. E esse eu comprei depois, mas como ele era menor, eu acabei lendo antes e eu gosto sempre de fazer a resenha depois que li o livro. E trata-se deste livro aqui, né? 78 Tons de Tarô, que tem o subtítulo Guia Completo dos Significados das Cartas de Tarô. Segurem aí que vocês vão ver depois da vinheta se vale a pena adquirir ou se ele traz alguma coisa de novo, se ele serve mais para iniciante ou para quem já conhece alguma coisa de tarô, tá? Então vamos lá! Então, este livro, para mim, ele me surpreendeu. Na verdade, eu levei um tempo antes de comprar, olhando, até analisando aqueles comentários que o pessoal da Amazon faz sobre o livro, para saber, ter certeza se valeria a pena ou não, porque eu já tenho muito livro de tarô, né? E eu não estou comprando um livro aqui só para fazer os comentários para vocês. Na verdade, eu até acabo fazendo o contrário. Eu compartilho quando eu acho um livro que me foi útil, que me ajudou nos estudos. Acabo compartilhando com vocês para dar a minha opinião, porque acho que é válido também. Eu gosto de seguir esse também. Gosto de olhar as opiniões das pessoas nos vídeos e até ter certeza se vou adquirir ou não, ter uma opinião formada também sobre essa questão. Quando eu tenho uma resenha que vai me dizer mais ou menos sobre o livro ou aquilo que eu tenho interesse de saber mesmo sobre o livro. Porque cada um tem interesses diferentes na hora de buscar as suas leituras, né? Especialmente se tratando de tarô, né? O tarô tem muitas vertentes de aplicação, então vocês podem usar o tarô de maneiras mais diversas e é bom que a gente saiba do que trata o livro para poder a gente até ter uma intenção mais definida. Bom, e aí, no caso, o tarô pode ser utilizado como autoconhecimento, como previsão, como buscas diversas, né? De respostas. Mas esse livro ali acaba sendo útil em vários aspectos, né? Esses todos, né? Eu queria falar um pouco sobre a autora, né? Eliana, essa autora aqui. Eu achei ela muito entusiasmada com o tarô e isso é muito interessante. Eu gosto muito quando isso acontece porque ela acaba trazendo essa motivação para a gente também nos textos, né? E ela é uma empreendedora online, né? Fundadora e criadora da famosa tarôfarm.com.br Um projeto que cresceu do seu amor e paixão pelo tarô e agora, todos os meses, ajuda e inspira dezenas de milhares de visitantes do site a compreender o mundo do tarô e usá-lo em sua vida cotidiana, né? Além do tarô, a autora adora aprender novos idiomas. Na verdade, ela vê o tarô como uma espécie de linguagem e isso é uma das coisas que mais a fascina. As outras paixões são a família, a enologia, né? Que é o estudo dos vinhos, né? E conhecer novas pessoas. Então, eu achei interessante esse... Até essa biografia, breve biografia dela, eu achei interessante porque é diferente, né? Uma biografia menos formal, né? E que mostra um pouquinho do que a gente poderia querer saber da autora. E ela se disponibiliza, né? Tanto no site como também dando até o e-mail no final pra gente pra que a gente possa entrar em contato com ela. Eu não fiz isso ainda, mas até pretendo fazer porque achei que vale a pena a gente trocar ideias também. Bom, este livro, ele serve tanto pra uma pessoa que está começando o tarô e ele tem as introduções muito boas e acaba sendo um livro bom pra quem está iniciando o tarô porque ele não tem, assim, um texto muito prolixo, né? Falando sobre história, falando sobre o que é tarô, falando sobre detalhes que antecedem, né? Já a prática, a utilização do tarô. Então, ele já vai direto ao assunto, sem ser também muito brusco, né? Então, ela traz, assim, informações muito úteis. Então, serve tanto pra quem está começando como pra quem está querendo buscar informações adicionais, como pra quem já estudou há algum tempo e está querendo ter um manualzinho que possa servir de consulta direta. Uma coisa que eu já chamo atenção aqui é que poucos são os livros que falam, por exemplo, da tiragem do tarô com resposta sim ou não, né? Porque eu, até quando busco resposta sim ou não, eu tenho minhas consultas, né? De livros que falam se uma carta representa sim ou se representa não, que, às vezes, não é uma resposta complexa que a gente quer. A gente não quer algo que diga caminhos que a gente deve seguir pra poder chegar ao resultado ou a uma solução. Às vezes, a resposta é apenas um sim ou não. E também tem o talvez, né? Claro. Quando eu quero saber uma resposta bem objetiva, e até quando a pergunta é bem objetiva, como, por exemplo, se eu devo fazer determinada coisa ou não, às vezes, o tarô, ele tem respostas evasivas, de certa maneira, não evasivas no termo restrito da palavra, mas, assim, respostas que podem ser mais flexíveis, né? Nem sim, nem não, porque depende de como você age, depende de como você realize aquilo que você está querendo fazer. Então, assim, o depende ou talvez são coisas que existem no mundo, existem na realidade, o mundo não é feito só de sim ou não, mas eu, às vezes, quero realmente uma resposta sim ou não, e aí eu tiro todas as cartas que representam o talvez e deixo só a do sim e do não. Então, é interessante pra quem quer saber isso, quais as cartas representam sim, quais as representam não, e quais as representam talvez, né? Então, por isso que eu considero esse livro, assim, de uma consulta muito rápida e uma leitura rápida, eu consegui ler ele muito rápido. Acho que ele é bem interessante na questão de como ele mostra, cada arcano, maior ou menor, coloca assim, palavra-chave, né? Depois, palavra-chave invertida, o elemento, o planeta, o signo astrológico. Aí eu tenho uma coisa a dizer que, assim, pra mim é curioso o fato de, e pra todo o arcano, ter colocado qual é o planeta e qual é o signo astrológico, porque a gente, de um modo geral, nos livros tradicionais, a gente encontra algumas cartas representando signos, outras cartas representando planetas. Então, aqui, ela acaba colocando, né? Como, por exemplo, a torre, ela é Marte, né? E não teria o signo Ares. Enquanto que o imperador é Ares, não teria o signo Marte. Então, acaba ela repetindo, tanto pra torre quanto para o imperador, o planeta Marte e o signo Ares. Então, isso, pra mim, é novidade. Eu não tinha visto em livro nenhum. Não tenho o que dizer sobre isso. Acho que pode ser uma informação a mais, porque vai mostrar aqui o regente do signo e o signo. E tem alguns que também não tem. Por exemplo, o último signo mesmo, o último arcano mesmo, não tem signo. É só Saturno, que é o mundo, né? Então, tem coisas assim que são interessantes, que eu até não sei de onde ela obteve essas informações. Uma adendo só que eu gostaria de dizer, assim, dois, assim, porque eu, como arquiteto, eu me preocupo muito com essa questão da visualização, da ilustração, e as ilustrações, elas acabam estando um pouco distorcidas. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o mundo, como ela está mais achatada, assim, né? O eixo vertical está reduzido, talvez, para poder coincidir com o texto de cada, das informações de cada carta, né? Mas isso me incomodou um pouco, porque nada que chegue a prejudicar a leitura, né? Mas me incomoda um pouco isso. Outra coisa que eu achei estranha é que tem muitas palavras que estão grudadas, assim, tipo, signo astrológico, né? Então, palavras que estão unidas, e às vezes a gente pensa que pode ser um erro de digitação, mas eu noto que existe isso em várias situações. Por exemplo, aqui mesmo, né? Palavra-chave, conclusão. A gente tem palavra-chave, conclusão, tem dois pontos e já está colada aqui a palavra. E aqui, em signo astrológico, como isso se repete em todas as situações, talvez tenha sido um padrão que ela adotou para poder simplificar, e talvez um padrão de linguagem que a gente usa também até para poder reduzir, né? Quando a gente está falando de computador, reduzir a memória, o tamanho que vai estar ocupando, reduzir os caracteres. Enfim, não sei dizer porquê, mas eu achei que isso ficou estranho, porque acaba ficando tudo muito grudadinho, e isso visualmente na interação. Mas o resto, de resto, eu não tenho muito o que dizer negativamente do livro, porque eu gostei realmente, até a forma como ela aborda o significado do tarô, eu até vou ler aqui porque eu acho que é bem sintético, é uma página e meia, então ela diz o seguinte, o tarô vem com muitos conceitos errados. Grande parte das pessoas ainda veem a prática como uma prática hippie, ou pensam em uma cena estereotipada, onde a mulher psíquica, de cabelos escuros, aí o cabelo escuro está junto aqui, né? Lê fortunas e infortunios em uma sala à luz de velas, mas para a surpresa de muitos, o poder do tarô moderno está em nos ajudar a acessar nossa intuição e sabedoria interior, ao invés de prever o futuro. As origens do tarô estão enraizadas na Itália, no século XV, onde inicialmente era um jogo de cartas chamado taroque. Não sei se o pronúncio é essa, o tarote. Conforme ganhou popularidade, espalhou-se para outros países europeus, como a França, onde traduziram o nome tarote para tarô, contendo o final. No final do século XVIII, o baralho do tarô se desenvolveu em sua forma atual de 78 cartas, consistindo em quatro naipes de 14 cartas e 22 cartas de triunfos adicionais. Por volta da mesma época, algumas pessoas começaram a utilizá-lo para fins divinatórios. O primeiro leitor de tarô profissional foi Jean-Baptiste Aliette, conhecido como Ed Taylor. Eu não sabia isso, um detalhe. Tenho até o livro de Ed Taylor, mas não sabia que ele tinha sido o primeiro leitor de tarô profissional. Foi o primeiro a desenvolver significados divinatórios das cartas e as correspondências entre o tarô, a astrologia e os quatro elementos clássicos, água, ar, fogo e terra. Ele também introduziu os conceitos que mais tarde ficaram conhecidos como arcanos maiores, 22 trunfos, arcanos menores e as 56 cartas de naipes restantes. Pouco mais de 100 anos depois, em 1909, o poeta Arthur Edward Waite, com a ilustradora Pamela Coleman-Smith, criaram o baralho Heideway-Tarô. Os significados divinatórios descritos no baralho Heideway-Tarô foram significativamente baseados nos escritos do grupo da ordem hermética da Golden Dawn, ao qual Arthur Waite pertencia. Foi o primeiro baralho a ilustrar todas as 78 cartas, quando na época os outros baralhos só incluíam imagens únicas para as 22 cartas dos arcanos maiores. A popularidade da leitura do tarô explodiu nas décadas de 1960 e 1970, quando as leituras do tarô tornaram-se associadas ao movimento da nova era. Nos últimos 30 anos, a leitura de cartas de tarô tem sido cada vez mais aplicada à introspecção e ao crescimento pessoal. E é aqui que estamos agora. Hoje podemos usar as cartas de tarô como ferramentas para nosso crescimento e, o mais importante, elas podem mudar o rumo de nossas vidas, permitindo-nos refletir sobre nosso momento presente e enxergar impedimentos para alcançar nosso máximo potencial. Através da leitura do tarô, podemos observar nossa situação atual de diferentes ângulos e revelar nosso conhecimento interior. As cartas nos permitem ver quais ações precisam ser tomadas para nos levar aonde queremos, embora as cartas não nos exponham ao futuro, elas nos dão uma visão valiosa de momentos distintos de nossas vidas com base em nosso caminho atual. Então, por aqui você tira, que é uma linguagem fluida, fácil de ler, rápida e que não entra muito em detalhes, assim, desnecessários, para justamente poder ter um aproveitamento maior do que está sendo dito aqui no livro. Então, aí depois ela fala como funciona. Bom, antes de o que é tarô, ainda tem aqui a introdução, tem a dedicatória, tem a introdução, tem como obter o máximo deste livro, aí vem o que é tarô, depois como funciona uma leitura de tarô, vocês estão vendo, podemos ver aí, né, começando o tarô como iniciante, aí tem a etapa 1, cumpre um baralho de tarô, depois aprenda a estrutura do baralho, arcanos maiores, arcanos menores, naipe de copas, naipe de ouros, naipe de espadas, naipe de paus. Depois, etapa 3, aprenda a fazer perguntas ao tarô, etapa 4, aprenda uma tiragem de tarô, etapa 5, pratique repetidamente a interpretação dos significados das cartas. Aí você tem os arcanos maiores, ela fala dos arcanos maiores, depois os arcanos maiores em uma leitura, cada carta e os arquétipos, aí ela vem falando, mostrando os arquétipos todos, em cada arquétipo ela tem, como eu já disse, palavras-chave, palavra-chave invertida, elemento, o planeta, o signo astrológico, aí vem o louco e o significado, o primeiro, aí tem sempre o arcano e o significado, o louco, o significado invertido, e o louco, sim ou não, dizendo se ele é sim ou se é não. Aí isso vale para todas as cartas, vocês estão vendo aí, rapidamente passando, todos os outros arcanos maiores, aí você tem, depois, uma informação que está entre os arcanos maiores e os menores, dizendo o que uma carta dos arcanos maiores significa em uma leitura de tarô. Vocês estão vendo aí que o maiores significa que estão colados, como eu falei. Depois, o que significa se uma leitura de tarô tiver somente cartas dos arcanos maiores? Aí ela entra nos arcanos menores do tarô, e aí fala do naipe de copas, aí entram os arcanos menores do naipe de copas, dentro do mesmo padrão, dando todas as informações, que eu já disse, palavra-chave, palavra-chave invertida, elemento, planeta, signos astrológicos, no caso, signos astrológicos quando for mais de um, e signos astrológicos quando for um só. Em alguns casos, um único arcano tem mais de um signo, segundo a informação que ela traz para a gente. Aí você passa pelos arcanos menores, de copas, depois você tem o naipe de ouros, ela fala também um pouquinho sobre o naipe de ouros antes, e entra nos naipes de ouros falando de todos, e é aquele detalhe que eu sempre comento, ela segue direto, do 10 em diante, ela vai e fala também do valete, fala do cavaleiro, e fala da rainha e do rei na sequência, não separa as cartas da corte, o que também torna a leitura mais ágil, mais rápida, é uma coisa que eu gosto. Havia um naipe de espadas, ela descrevendo todos os arcanos menores do naipe de espadas, as cartas numeradas e as cartas da corte, e, por último, o naipe de paus. Ela fala um pouco do naipe de paus, e descreve cada um dos arcanos do naipe de paus. Terminada a descrição dos arcanos menores, ela tem métodos de tiragem de tarô para você começar a praticar, método com uma carta, método com três cartas, método com cinco cartas, aí tem método com dez cartas, a cruz celta, como fazer uma leitura de tarô, de passado, presente e futuro, a despeito da cruz celta, eu estou preparando um vídeo que é só falando sobre a cruz celta, a tiragem da cruz celta e até as variantes que tem de autor para autor. Ela é uma das que eu vou comentar também, inclusive. Aí, no final, a gente encontra uma série de... encontrar a conclusão dela, depois temos alguns cartões, vamos dizer assim, sintetizando o conteúdo dos arcanos maiores em duas páginas, depois os arcanos menores, cada naipe com uma página diferente, tendo todos os arcanos e uma síntese. Bem interessante aqui, vocês podem ver aí que tem o nome do arcano no meio e depois tem algumas palavras-chave dela na posição normal e na posição invertida. Agora, o tarô que está aqui do lado não é o tarô de Hadewit, é um tarô que me parece que é até o tarô dela. Eu não sei dizer direito, mas acredito que seja pelo que a gente vê no livro. Então, a gente tem aqui os arcanos maiores, os arcanos menores, como eu já falei, e aí ela apresenta no final um bônus, que é justamente o contato dela, de e-mail, o contato dela, aliás, o contato dela de site, para se comunicar com ela, e aqui depois, sobre a autora, ela fala, dizendo exatamente isso que eu já li aqui na orelha do livro, que está também, e aqui, no fim, vamos ficar em contato, que é quando ela justamente encerra o livro falando exatamente o e-mail dela, e dizendo que a gente pode entrar em contato com ela quando quiser, certo? Então, pessoal, isso era o que eu queria falar sobre o livro 78 Tons de Tarô, Guia Completo dos Significados das Caças de Tarô. Espero que vocês tenham gostado, agradeço quem ficou até o final, e quem gostou desse vídeo, por favor, deixe um like aí, se inscrevam no canal, apertem o sininho, comentem com outras pessoas, convidem outras pessoas para participarem conosco aqui, desta família, que trata sobre cultura esotérica, está certo? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho